Eu vou aproveitar esse episódio da Cidinha Campos, Liberdade de Expressão, Censura, Estado Autoritário, para discutir as decisões que a gente tem no Brasil e nem sempre as pessoas tomam conhecimento, como, por exemplo, essa decisão do STJ, e principalmente falar em relação à relatora, ministra Nancy Andrigue, eu nem sei como fala o nome dessa merda de ministra, que condenou, ajudou a condenar o Google a pagar uma indenização de 20 mil reais a um sujeito, um diretor de uma faculdade em Minas Gerais, que alegou ter sido difamado em um blog. E a condenação foi porque o Google não removeu o conteúdo do blog. Eu volto a insistir para que quem não viu veja meu vídeo por que a difamação deve ser permitida, e ali vocês vão entender por que essa lei não serve para ninguém. É uma lei para criar uma população infantil e legitimar um Estado babá que cuida de tudo e todos. Acontece que essa ministra Nancy Andrigue é tão baixo nível que ela lamenta que leis para censura na internet, leis para controle de conteúdo na internet, não existam e exige que o legislativo crie leis sobre isso. Foi ela também que ajudou a definir a posição do STJ para que qualquer rede social tire conteúdo que a justiça determinar em 24 horas. Ou seja, ela defende um poder absurdo para a justiça censurar conteúdo na internet, retirar o conteúdo que eles bem entenderem, defende leis autoritárias draconianas, e na prática o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu com esse lixo de anteprojeto do Código Penal, que eu vou comentar em vídeo também. Juristas formam o anteprojeto do Código Penal e entregam para o Congresso. E aí eles vão decidir se se mantém ou se tiram. Mas quem cria o núcleo do projeto são um bando de juristas. Essa ministra é uma jurista. E na cabeça de jurista só sai merda. E sobre essa decisão de retirar conteúdo em 24 horas, tem um advogado aí, o Omar Camins, que é conhecido, que é especialista em direito digital, e ele fala que é um perigo essa interpretação, que ela é um atentado à liberdade de expressão, está tornando a liberdade de expressão um direito de segunda classe. E em ano eleitoral, imagina o prato cheio para candidatos simplesmente exigirem que qualquer conteúdo seja retirado de redes sociais. Ou seja, eu pergunto a você, você pega, por exemplo, uma empresa como o Google, que produz uma plataforma útil para a população. Na verdade, nessa história toda, o Google é o que temos de mais democrático. ele promove um meio, que eu não vou dizer que é de graça, mas você pode usar sem pagar nada, pelo menos diretamente, para você se expressar livremente. Aí vem lá o Estado Babá, provocado por um infantil, um cidadão infantil, um idiota completo, querendo tirar um conteúdo que foi expressado por um terceiro. Por que esse idiota, em vez de recorrer ao Estado Babá, por que ele não responde àquela provocação inicial e desmantela aqueles argumentos? Se é que ele tem razão. Não, é mais fácil você calar o que você não quer ouvir. E aí o Estado Babá, que não produz absolutamente nada, a não ser leis inúteis e regras e burocracia para atrapalhar nossa vida e tirar nossa liberdade, vem e faz a gente vestir uma mordaça compulsoriamente. Assim como várias outras atividades estatais que são obrigatórias, como é obrigatório votar, é obrigatório trabalhar de graça como mesário, trabalhar de graça no júri, alistamento militar, obrigatório, e um monte de coisas que nunca deveriam ser obrigatórias e esse bando de burocrados inúteis simplesmente defendem. Então o lado bom de todo esse episódio contra a liberdade de expressão é porque está corroborando tudo o que eu falei em todos os meus vídeos contra o Estado. E eu acho que agora ficou muito claro por que eu não apoio o Estado e nunca vou apoiar. O Estado é um monstro que foi criado com pretextos absolutamente mentirosos para proteger a sociedade, coisa que a sociedade não precisa, e agora cresceu tanto que está agindo contra nós. Então, resta saber. Quando é que as pessoas vão acordar e dar um basta nisso? Quando elas não tiverem mais o direito de falar, quando elas realmente não puderem fazer mais nada. Quem sabe um dia o Estado vai determinar a ração que você vai comer, uma ração estatal para todos ficarem lindos e perfeitos, bem saudáveis, horário para você dormir e acordar, os programas que você vai assistir e, claro, tudo que você vai poder falar e ver. Porque somente os burocratas têm a sabedoria infinita para cuidar bem de você, que não passa de uma criança, que não saiu das fraldas. E é assim que eles veem a população. E aí o mais engraçado, se eu falar que a atitude mais democrática em um Estado autoritário como o Brasil é dar um tiro na cabeça de uma ministra, de uma deputada, ou jogar uma bomba num tribunal desses, ah, não, agora para tudo, denuncia, vamos nos mover porque esse sujeito é perigosíssimo, está incitando o crime e é um agente que a gente tem que eliminar rapidamente. Vamos manter a ordem e continuar todos cordeirinhos e passivos, como a gente sempre foi. Afinal, somos um país de ovelhas, de carneiros e temos que ficar puxando o saco e lambendo o saco, babando o ovo do Estado e de juristas e burocratas e políticos inúteis para todos sempre e não sei para quê, né? Inclusive deixar um desabafo aí para os burros e imbecis que costumam escrever aqui, querendo me dar lição de como funciona a lei. Eu não estou aqui, eu estou pouco, estou cagando e andando para a lei, pouco me interessa o que a lei diz e o Estado. Eu estou aqui em posição contestadora, porque se nunca ninguém contestar, vai mudar o quê? Não vai mudar nada. E ingênuos aqueles que acham que as coisas vão mudar, assim, de forma pacífica, né? Lenta, gradual. Até lá você já está morto e você só tem essa vida. E aí, adiantou o quê? Teve até um sujeito que disse que o Estado é assim e temos que nos sacrificar. Eu não tenho que me sacrificar em prol de ninguém. Se você quer se sacrificar pelos burocratas, por esses juristas, ministros e deputados e políticos inúteis, sacrifique você, mas não venha arrancar dinheiro do meu bolso para sustentar esse lixo estatal. E deixar claro aqui, qualquer um que atente contra a internet não vai ter sucesso, porque você pode até tirar o conteúdo original, mas a réplica, né? As inúmeras cópias você não vai tirar. E aí? Quem ri por último, ri melhor. Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL